Rodolfo Cassiano, boa noite boa noite Rodolfo entrei em Ambipar nos 14 e saímos nos 81 até por receio de queda após o resultado após o resultado continuou subindo e não dá entrada, sobe direto qual é a estratégia agora? Tentar nova entrada? não, a estratégia agora é esquecer que esse ativo existe e tocar para outros a gente tem 31 ativos no post-forço não é de graça, certo? Esse passou não adianta querer ficar revivendo Glória a gente fez uma operação em Ambipar, Ambipar subiu entregou um lucro cavalar acabou, certo? Apvida teve no portfólio, eu não olho tem um tempo porque passou, certo? Mills, passou Login, passou Banco do Brasil, passou, eu não tenho que ficar operando o mesmo ativo, certo? a gente fez a operação deu certo, parabéns tapinha no ombro e toca, vida que segue certo? A gente tem 31 ativos no portfólio essa é a parte que a gente tem que olhar tem outros ativos que chamam a atenção, como a Vamos que a galera está citando constantemente, é isso que a gente tem que olhar essa daí, que está no preço lá em cima eu não quero tocar dinheiro eu não quero tocar fogo em dinheiro, certo? se está subindo, se tem movimento de fluxo monetário ali, que está alimentando aquilo ali, na minha cabeça quando eu tomei a decisão de comprar nos 10 reais é porque não fazia sentido o preço versus a operação, agora não faz sentido, só que ao contrário eu não vejo racional mais naquela subida de preço, certo? Ali para mim já é fanfarronice da galera operando com base em especulação, não quero participar disso, então você não tem entrada nem nada, esquece que aquilo existe agradece o ganho cavalar que você teve dos 14 a 18, foi uma raquetada e ponto, toca a vida outros ativos, você tem 31 ativos no portfólio agora a gente vai buscar outros ativos que vão dar um ganho desse eventualmente essa daí, nesse preço deixou de existir na minha vida, certo? bota ela de lado, eventualmente se cair de preço a gente começa a olhar ela de novo aí Obrigado.